Olá, pessoal! Eu sou o Denilson, estou aqui numa concessionária da Ford em São Paulo para fazer um passeio bem diferente, para apresentar essa máquina aqui, Ford Ranger Limit 2022. Eu quero começar já apresentando, aliás, dispensar apresentações para o amante do futebol. Estou falando do Miller. Chega mais, Miller. Bom dia. Bom dia, parceiro. Vem. Tetra campeão pela seleção, campeão da Comembol Libertadores pelo São Paulo, Mundial. Tem vários títulos, né, Miller? Ah, com certeza, né? Um monte de títulos e você estava junto comigo. A satisfação está com você. E para me acompanhar, não tem só o Miller, não. Também a gente tem convidado especial. Estou falando do Juninho. Além de cliente forte, também... Bom dia, meu parceiro. Também... Bom dia. Bom dia, meu parceiro. Também é um apaixonado por futebol. Sim. São Paulino, tricolor. Na veia. Pessoal, preparado para a gente fazer um carpool? Car o quê? Carpool. Que lá na Europa eles falam carpool na gringa. Que nada mais é que aquela resenha com um test drive. Irmão, estou muito internacional. Bora, bora, Julinho. Bora, bora. Juninho, está confortável aí, irmão? Está tudo certo. Então vamos embora, Juninho. Vamos passear. Convidado especial. Ô, Miller. Esse carro aqui, esse carro aqui você está ligado, que é conhecido como Raça Forte. Poxa, nome bonito, né? Raça Forte. Raça Forte. Veio aqui na minha cabeça, que assim, você lembra de algum jogo que você teve que colocar os caras na raça mesmo, assim, para jogar e tal, fazer a diferença num jogo? Poxa, foi, eu me lembro, final da Libertadores de 92, São Paulo e nem os Old Boys. É. Nosso time estava mal, não estava jogando nada. No intervalo eu falei, fera, vamos ativar o modo Raça Forte aí. Porque estava difícil. Porque estava difícil. Aí a gente transformou, né? A Pedreira e Passeio. Ô, Miller, qual o jogo de Libertadores que começou a cair aquela chuva, aquela tempestade e você teve que ativar o modo 4x4? Poxa, foi contra o Palmeiras, 94 Libertadores, no Morumbi. Nosso time também estava jogando muito mal. Aí, meu, olha, fera, 4x4, vamos para cima dos caras, senão a gente vai perder esse jogo. O São Paulo e o Palmeiras estavam nivelados ali. Aí nós ativamos o 4x4, aí no segundo tempo a gente virou o jogo. Naquela época, ô, Miller, sem também, tipo, aquela trairagem do futebol. Sem trairagem. Já teve que colocar um time na caçamba, assim, tipo, carregar nas costas? Você? Ah, com certeza, né? Teve um jogo de Libertadores também, no São Paulo e Palmeiras, no Paquembu. O Palmeiras, ah, esse traço saiu do nosso time. Meu, meu, o time colocava, meu, o time na caçamba, meu, o cara e o time nas costas. É, agora é comigo. Agora é comigo. Aí nós conseguimos equilibrar no segundo tempo, e aí o time conseguiu classificar em cima do Palmeiras, mas a gente quase perdeu aquele jogo. Fala um pouco mais de você, Juninho. Eu sou de São Bernardo do Campo. Conheço bem. Inclusive, ali, você já morou ali, né? Morei, morei lá. Joguei no Nova Petrópolis. É. Comecei jogando lá. E ali também é vizinho de Diadema, né? Isso. Onde você nasceu. Eu sou de Diadema, aí fui morar em São Bernardo, porque eu jogava lá, comecei a jogar lá. Qual que é? Estamos na Marginal já, né? Qual que é a velocidade aqui, Emilio? Aqui, pra mim, é 90. 90? Agora ele só vai estar pesado, meu. Olha lá que da hora, irmão. Pegadinha. O quê? Aqui, ó, o carro tem um sensor que te avisa a velocidade de onde você está passando, porque tem um sensor que pega a placa. É mesmo? E aí já canta aqui no painel, ó. Olha lá, ó. Caramba, é o Varda Ranger. É, aí é o Varda Ranger, ó. Aí mostra pra você evitar, poxa, evitar ficar tomando multa, né? Aí fica fácil de dirigir esse carro, pô. Porque esse carro é o seguinte, é uma palavra até complicadinha de falar, que fala muito sobre esse carro aqui, que é dirigibilidade. Poxa vida, que palavra é essa, né? Certo, louco, porque tem controle de estabilidade, tração. Esse aqui também tem sistema de... pra não capotar, tá ligado? Também. Tá, rapaz, esse carro tem tudo, irmão. E tem outro detalhe que eu acho bacana, que aí até pela segurança também, às vezes você está dando uma... conversando, dando uma vaciladinha. Você começou a cruzar a faixa, ele automaticamente bota o teu carro na faixa de novo. Também te avisa pra isso? Pensa numa tecnologia esse carro. Pô, a gente está aqui no Morumbi, um templo do futebol. Já conhecemos o Morumbi, agora a gente vai pra um outro templo do futebol, que é o Paquembu. Opa! Que você tem muita história lá, né, Miriam? Grandes histórias. Já joguei lá também. Como torcedor, tem história lá. Várias vezes. Várias vezes? Boa, boa. Então, ó, o seguinte. Bora, então. Posso dirigir agora? Juninho, tá chato esse negócio de dirigir, cara. Eu dirigi, meu. Não, vamos dar moral pro nosso convidado. Quem vai dirigir é você, ó. Inclusive, ó, Juninho. Milha. Juninho, Milha. O que é isso? Aqui é o aplicativo, irmão. Você já clica aqui. Vai ligar pra outra mulher agora? Nada, ó. Já liga o carro. O ar já fica daquele jeito, climatizado. O que é isso? Só partir pra quem voa. Aí fica fácil, né? Vai lá, Juninho. Denilson, fala aí pra gente. Hã? Um gol seu inesquecível. Poxa, o gol inesquecível é o meu, cara. Foi um jogo que eu fiz contra o Rio Branco. Isso eu lembro, hein? Você lembra desse jogo? Lembro. Poxa, eu tava jogando muito esse jogo, cara. Aí, pra... Sabe aquela cerejinha do bolo? Peguei a bola no meio de campo, cara. Saí em velocidade com a bola. Passei pelo menos por uns quatro jogadores. Driblei o goleiro e fiz o gol, cara. Foi assim, um golaço. Pode ser o Denilson, era um arranjo aí no campo. Nossa, você não vai pensar. E aí, Milher, e o seu gol inesquecível? O meu gol inesquecível foi a final de Libertadores de 93. São Paulo e Universidade Católica. Aí, eu fiz o quinto gol e foi, pra mim, foi um dos gols mais bonitos que eu já fiz na minha carreira, né? Caramba, vamos fazer o seguinte. Já que você tá falando, Juninho, dos gols, a Ranger, a Ford Ranger, tem um multimídia que é top, que é o SYNC 3. Tem isso também? Que a gente consegue conectar, a gente consegue ouvir tanto o meu gol quanto o gol do Miller. Vamos ouvir o meu primeiro, vai. Pode ser, Miller? É porque eu sou o primeiro. Tá, vamos ouvir o do Miller primeiro. O mais é, vamos ouvir o do Miller primeiro, Juninho. Olha, olha, escuta. E com essa narração aí fica bonito, hein? Que emoção, cara. Que demais, hein, Miller? Não, dá pra arrepiar, né? Caraca, velho. Que demais. O Leirão tá comprando a bota hoje, cara. Começa a imaginar, né, cara, de novo, né? Reviver a cena, né, caramba? Passa, passa... Que demais, que engolaço, cara. Esse multimídia da Ranger é top demais, cara. Quando você parou, você vai dar uma ré e tal, e aí aparece aqui na tela, né, irmão? Puxa... Pô, fica muito mais fácil. Então você tem um controle de dentro do carro e também de fora do carro. Caramba. Pô, são oito polegadas, pô. Tem essa telinha aqui, ó, oito polegadas. É o VARGO da Ranger, pô. Tanta tecnologia que antecipa a jogada. Ah, moleque. E tem uma parada que é legal falar também aqui. Igual a gente tá aqui conversando e tal, de repente você vai ali, enfim, aí o carro tá numa certa velocidade. Aí o carro da frente diminuiu a velocidade, a Ford Ranger também já diminuiu a velocidade automaticamente, entendeu? Que que é isso. Buscou contar, tá ligado? Bom, Juninho, acho que eu queria ter presente, moleque. Tem presente, ó, pra você. Abre aí, meu. Deixa eu te ajudar aí, ó. Deixa eu te ajudar, ó. Uma bola... Tirei, tirei. Aí, ó. Uma bola oficial da Comembol Libertadores. A gente vai autografar. Pra você lembrar desse momento que a gente passou junto aqui, bem legal. Você vai entender essa letra aí? Denilson Show. Que letra é essa? Denilson Show. O autógrafo mais fácil que tem de fazer é o do Miller. Sensacional. Vamos ver se a bola é boa. Vamos ver? Vamos ver se a bola é boa. Vamos ver se a bola é boa. Aí, moleque. Boa, boa, irmão. Tá aprovada. Já vai com a embaixadinha do Miller e do Denilson pra você. Tá bom? Bora guardar essa caixa aqui na caçamba aqui. Bota a bola aí. Aí, ó. E olha que detalhe legal, ó. Que aqui é rapidinho, ó. Levinho, ó. Ó. Levinha essa tampa. Vamos guardar ela aqui, né? Que isso. Pra guardar daí, ó. Como é que as que meias são toques? E aqui você levanta... É, você levanta aqui com o dedo e só você levanta ela. Meio toque. Ó, levinho, ó. Guardar a compra aí. Pronto. Acabou, bebê. Partiu? Bora. Bora, Denilson. Bora, bora, Miller. Agora eu dirijo, né, meu? Ah, o Miller toca esse negócio de dirigir, cara. Produção. Miller quer dirigir, cara. Pode não, né? Achei que você fosse fominha só com a bola. Pô. Não, mas... Aqui também? Não. Não pode. Pode ou não pode, cara. Lembra, rapaziada, daquela resenha do Carpool? Aquela resenha na gringa, né? Test drive com bate-papo. E numa... Numa das gravações que eu vi de lá, os caras cantavam dentro do carro. O que a gente vai cantar? Ah, tem que ser o hino do Tricolor. Tem que ser o hino do Tricolor. O hino do Tricolor? Ah, demorou. Então vai. Um, dois, três. Ó Tricolor, clube bem amado, As suas glórias vem do passado. De novo. Oh, Tricolor, clube bem amado, as suas glórias vem do passado. Juninho, o carro ficou fero, hein, meu? Limpinho, cara. Ó, cara. Parabéns, meu. Lavado, higienizado. Demais. Aí sim, hein? Ó, por dentro, por fora. Legal demais. Parabéns, meu. Dá pra aproveitar também pra agradecer pela ação aí ter participado. Espero que você tenha curtido, se divertido. Eu que agradeço, meu irmão. A resenha foi legal. Foi demais. Você tá com dois craques como você e o Miller. Foi sensacional. Muito obrigado mesmo. Valeu, Juninho. Falando em Miller, né, mano? Ô, Miller! Miller! Oxe! Cadê o Miller? Produção, cadê o Miller? Espanhol. Isso aí? Foi.